Apaixonada pelo meu chefe arrogante, criado pela Lídia, vou deixar esse personagem vir aqui E se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mãe! Ih, cala a cama Anda logo, não podemos atrasar Ah, tá, tá, mas afinal de contas, pra onde iremos mesmo? Minha nossa, você tá de ressaca mesmo, né? Vê se da próxima vez escuta a sua melhor amiga, entendido? Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho no novo emprego, cabeção Ah, a empresa que tem um chefe bonitão Mãe, eu já não disse Tudo bem, Kim, eu irei me apressar Por que está tão apresentável assim? É apenas um dia normal de trabalho Como ousa dizer isso? Pra mim é um grande dia, afinal de contas, irei encontrar um chefe bonitão Que orgulho de você, amiga Como ainda não te premiaram como a mais solicita da cidade? Me poupe, o Sr. Han já deve ser comprometido Se apresse, temos que ir Tadinha, ela tava espelossosa Por que está tão apressada? Nos perdoe pelo atraso, chefe Ah é, nos perdoe por favor, Sr. Han Podem pegar o uniforme de vocês ali E não corram pela cafeteria novamente Viu só como ele é lindo Nunca vi um uniforme tão bonito quanto esse Realmente Certo, então vamos ao trabalho Ei, novata Me chamou Maya, mas pode me chamar de Maya Ah sim, me chamou Emma Você poderia recolher as louças da mesa 11? Ah, claro Obrigada E não demore muito, temos muitos clientes Eita Acredito que você não entendeu claramente Eu avisei que não é pra correr pela cafeteria Qual a parte que você não entendeu? O que está fazendo, Caida? Levante logo Me desculpe, Sr. Han Espera aí, Srta. Maia Limpe a bagunça que você fez E me reembolse as canecas No Mai, por que? Você está demorando tanto Ah, o que houve? Mai, você está bem? Eu quebrei as canecas Não se sinta mal, acontece Vi que seu pé está machucado Venha comigo Eita Sabe O Sr. Han é um chefe bem arrogante Você deve ir Ele não pega leve com nenhum funcionário Não se sinta mal por ter levado sua primeira bronca Isso é comum E ele nunca foi te pedir reembolso em situações como essa Mas se esse é o caso Compre as canecas originais O chefe Han é chato em relação a isso Agora já podemos voltar ao trabalho? Sim Calma, você está me dizendo que quebrou duas xícaras da cafeteria? E que é preciso comprar outras para reembolsar? Sim, mas tem um problema Claro que tem um problema, Maia No seu primeiro dia de trabalho já deu prejuízo ao chefe Como vai conquistar o coração dele agindo dessa maneira? Vai comprar as xícaras e faça um grado como pedido de desculpas O chefe exige as xícaras originais e elas... O que eu faço, Kim? Eu estou desesperada Realmente, você tem motivos O que faremos? Não se preocupe, vou arranjar as xícaras E você compra o chocolate para dar ao chefe como pedido de desculpas Ele vai aceitar, não há erro nessa ideia Eu coloquei tudo aqui para entregar a ele Está ótimo, vamos Será que ele vai aceitar? Eita Entre Ah, licença, senhor O que veio fazer aqui? Viu me desculpar pelo ocorrido de ontem Certo, então se desculpe logo e saia do meu escritório Sei que não terá dinheiro para reembolsar as canecas Senhor O senhor está muito encanado Eu comprei as canecas Aceite isso como pedido de desculpas Pegue logo, senhor Não seja corajosa ao ponto de gritar com seu chefe Senhorita Maya Não Essas xícaras não são as originais A Jô queria me enganar com réplicas Que vergonha, ainda possível são réplicas mal feitas Ai, eu odeio chocolate Não iria aceitar isso como pedido de desculpas Faça uma hora extra para pagar as xícaras Isso é errado, senhor Está no contrato Não irei me responsabilizar pelos danos causados por vocês funcionários Tudo bem, eu faço hora extra Tadinha, véi Ah, o que houve? As canecas são réplicas Ele não aceitou meu pedido de desculpas Ainda possível me disse que eu dei chocolate Caramba, será que ele não tem coração? Por que você comprou réplicas? Eu comprei uma feirinha e o moço disse que elas eram 100% originais E o que você vai fazer? Terei que fazer hora extra para pagar pelo prejuízo Inacreditável Ele realmente não tem sentimentos Mãe Filho, ainda está na empresa? Sim, hoje uma funcionária está fazendo hora extra Teremos uma reunião em família agora mesmo Preciso que venha ter algo a te falar pessoalmente Prometo que serei rápida Certo Será o que que é? Por que o chefe daqui tem que ser tão rígido? Eu não queria ter nascido sem sorte desse jeito Eu... Ah, não é nada do que você está pensando Não estou falando mal de você Eu estou de saída Estou dada Querido, dada não, né? Por que demorou tanto? A reunião já terminou Ah, me desculpe, eu estava em um engarrafamento Tudo bem Afinal, o que a senhora deseja falar comigo? Seu irmão está voltando da Califórnia E ele também terá direito de assumir a empresa Vocês dois irão trabalhar juntos O quê? Não adianta discutir, já está decidido Mãe, a senhora está fazendo isso propositalmente? Eu e ele não nos damos nada bem Claro que vocês não se dão bem Você sempre foi muito arrogante Vocês são opostos um do outro Está defendendo ele Eu espero não ter problema com vocês Está chovendo como eu vou embora Eu te levo em casa Você não tinha saído? Não tenho tempo para ficar de conversa Vamos logo O que deu nele? Finalmente você chegou, Mãe Eu já estava preocupada com você Afinal, está chovendo muito O senhor Han está sendo muito malvado com você Por que você acha isso? O carro do senhor Han estragou Então eu convidei para entrar Tudo bem Eu já vou indo Você não vai a lugar algum Está chovendo muito Isso mesmo, senhor Han Não quero que você fique respirado por minha culpa Eu vou preparar um chá para vocês Não precisa fingir que se preocupa comigo Eu sei que você não gosta de mim Seu pensamento não está tão errado Estou chateada Pois não gosto que me tratem mal E você fez justamente isso Não confunda as coisas Eu devo ser regido com você Eu sou seu chefe E eu sou sua funcionária E através do meu trabalho Que você recebe Imagina o caos que a cafeteria Ficaria sem ninguém Para fazer no meu papel O mundo não gira em torno de você, tá? Iria ter outra funcionária Bem melhor do que você No seu lugar, Bobona Bobona Que xingamento infantil, senhor Han Achei que você fosse de fato Um homem profissional Mas depois dessa me enganei Não vai embora, senhor Han Ele foi embora, mãe Eita Vai embora, Maya Por que viu atrás de mim? Eu vi tudo o que aconteceu pela janela O senhor Han é um babaca Essa é a verdade Por que não assume logo Que está apaixonada por ele? Porque isso não é verdade Eu guardei um chá leve Para ele amanhã Pode jogar fora Eu não levarei nada a ele Esse chá está muito bom Ainda bem que o Kim não jogou fora Vou levar um pouco Para o senhor Han Não foi o que você disse ontem Vou fazer isso Para deixá-lo de consciência Pesada pelo ocorrido de ontem Sim Pode entrar Olá, chefe Caramba Você de novo? Diga logo o que você quer Eu trouxe o chá para você Ontem você literalmente fugiu E não pôs tomar o chá Eu não quero o chá Não pense que está tudo bem entre nós E não tem que se aproximar de mim Não seremos nada além de chefe funcionária Sendo bem sincera Você é muito prepotente Se não quero o chá Não bebo, é Arrogante Eu não deveria ter me apaixonado Por você tão cedo Não é novidade Que você sempre se dá mal no amor, maninha Se quiser posso te ajudar com ela Em Califórnia Todas as garotas ficavam nos meus pés E eu posso ajudá-lo Tenho muita experiência com isso Certo, me ajuda voltando pra Califórnia então Nunca entendi sua rivalidade comigo Você tem inveja de mim, é? Você sempre quis ser o melhor em tudo Sempre tomou o meu lugar como primogênito E eu nunca quis ser melhor que você Eu apenas sou melhor que você Manipulador, isso é o que você é Sempre fingindo ser um bom filho Sendo que nunca foi Saiba querer tomar tudo de você Como fiz da última vez Tudo sem exceções Inclusive essa tal de Maya Se é assim Boa sorte Nossa, meu irmão dele é muito babaca Você é a Maya, certo? Sim Prazer, Maya Eu sou o Adam Prazer, Adam Me desculpe mesmo Me tromatei nisso Acabei ouvindo sem querer a sua discussão com meu irmão Não pude fingir que nada aconteceu E vim falar com você Não fique magoada com as atitudes dele Ele não é digno de suas lágrimas Ele sempre foi muito arrogante Aconselho você a não alimentar sua paixão por ele Eu realmente estava cega em continuar dando corda Obrigada por me aconselhar Me sinto menos pior Você é tão jovem, Bella Não perca tempo com ele A propósito, você já almoçou? Bem, ainda não O que acha de ir ao restaurante comigo? É bom que você esfria a cabeça Fica longe dela Você conseguiu manipular a todos Não vou permitir que ela caia na sua armadilha Caso eu não queira ter sérios problemas Junte suas coisas e volte pra Califórnia Ou eu irei mostrar a todos Quem você verdadeiramente é Você tá bem? Sim Meu Deus, ele chegou bem na hora Por que tá fazendo isso? Por que tá me defendendo? Você nunca se importou comigo Sempre me desprezou E o que houve com você? Seu irmão tem razão Devido a desistir de você Espera Quando eu te vi pela primeira vez Confesso que senti algo diferente Não consigo descrever com muita clareza Pois eu nunca fui de demonstrar sentimentos Mas eu não posso enganar mais a mim mesmo E eu sinto algo por você, mãe Me perdoe por desprezar seus sentimentos Durante esse tempo todo Uou, eles ficaram juntos E foi assim que nos conhecemos, filha Na sua tia está de prova Ela acompanhou o todo Realmente foram bons tempos Ai, Lita Eles estavam contando a história pra filhinha deles Que da hora, gente Eu gostei muito da história Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueçam de postar no canal da Lidia Link tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa o apoio de vocês lá Que é muito importante Pra lá deixar muito like Se inscrevam no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que tiram E até o próximo vídeo Fui! Fui!